O evento aconteceu no Cine São Luís e é organizado pela Associação dos Cantores e Intérpretes de Pernambuco, a CIMP. Para o organizador do prêmio, uma forma de reconhecer a diversidade do cenário musical pernambucano. A cultura pernambucana não fica somente no frevo, no forró, mas enfim, em rock, MPB, e é isso que a gente quer trazer no prêmio. E claro, em um prêmio de música, não poderiam faltar apresentações. A cantora Cristina Amaral soltou a voz para o público. A entrada foi com um quilo de alimento não perecível, que será doado a famílias carentes do Sertão do Estado. Mais de 40 artistas participam. Eles concorrem em 16 categorias diferentes. São CDs, DVDs e videoclipes lançados no ano passado e concorrem nesta edição. Vencedor por três vezes, o quinteto violado esteve representado por um dos integrantes, Dudu. Ele acredita que o prêmio serve de estímulo para a produção local. Eu acho que o prêmio traz exatamente essa necessidade que a gente tem de também ser reconhecido pela mídia, pelas pessoas, pelo público. E o prêmio é uma consagração do trabalho que você faz. Além de Cristina Amaral, outros artistas também se apresentaram, como o cantor Augusto Cesar. A cantora Bela Schneider também esteve presente para se apresentar. Em 2018, ela não lançou um novo álbum, por isso, não concorreu. Mas este ano, ela promete novidades. Estou super feliz porque em breve vai sair meu disco. Então, este ano a gente veio para cantar, mas ano que vem estamos aí para competir também. Olha, morena, esse cheiro de santa, como é tempero, vai ser como limpa. Dome, uma rasteira, um casinho na esteira, eu dou do sol, toma.